É para a liberdade que Cristo nos libertou, Jesus libertador, é para a liberdade que Cristo... Do alto a imagem do campinho do Convento da Penha, repleto de fiéis de várias paróquias da Grande Vitória. O motivo foi a abertura oficial da Campanha da Fraternidade, que este ano discute o tráfico humano. A celebração, que começou lá embaixo, na Igreja do Rosário, foi presidida pelo arcebispo de Vitória, Dom Luís Mancília Vilelo. Durante a homilia, ele enfatizou a importância em denunciar esse pecado. Nós denunciamos este pecado. Mais uma vez. Nós denunciamos este pecado. Nosso combate com o amor. Nós denunciamos o pecado, convidamos a todos para o amor, para a fraternidade. O que o senhor acha que a CNBB escolheu este tema este ano? Porque o problema é claro, escandaloso no mundo e no Brasil. São mais de 20 milhões que vivem sobre essa questão. E roda cerca de 32 bilhões de dólares em venda de seres humanos, de escravidão, de escravidão do ser humano. Então, a Igreja não pode se calar, de maneira alguma. Então, esse é o propósito da Igreja Particular de Vitória. Ajudar a combater esse crime, ajudar a denunciar também. A anunciar Jesus que é nosso irmão, nosso senhor e convocar todos para que sejamos irmãos. E denunciar o pecado contra a fraternidade que é o tráfico humano. Eu acho que a população tem que pensar cada dia mais no tráfico humano, por causa que várias pessoas, várias famílias estão sofrendo com perda de seus familiares, perda de filhos, pelo tráfico de órgãos e o tráfico humano, que milhões de pessoas e a sociedade toda está sendo prejudicada com esse grave problema na nossa sociedade. Você acha que a sociedade tem que quebrar o silêncio e denunciar quando houver esses casos? Eu acho sim. Sendo que, assim, é muito difícil que muitas pessoas tenham medo, tenham receio de acontecer algum problema ou represária com outros familiares da própria família. Mas eu acho que, quando possível, tem que ser denunciado, não diz que denúncia e tudo. Tem que haver essa denúncia, sim. Ótimo. As pessoas vão começar a divulgar mais nos seus bairros, nas suas comunidades e, com certeza, isso vai fazer com que mais pessoas se conscientizem e denunciem também. Os fiéis, que nesse período vivem um tempo de reflexão, jejum e bastante oração por conta da quaresma, falaram que é um momento propício para discutir sobre o tráfico humano. É um tempo favorável, né? O exercício da palavra de Deus na prática da campanha da fraternidade. O tráfico humano é uma coisa muito ruim que acontece na nossa sociedade e, geralmente, atinge a minoria. E, como o jovem é tratado como minoria hoje em dia, é um motivo ainda maior para a gente se sensibilizar e denunciar todo e qualquer tipo de tráfico humano. É um momento de você refletir, você pensar nas suas atitudes, pensar no próximo também. Não colocar só você no centro do mundo. A gente tem que pensar nas pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que precisam da nossa ajuda. Então, o tráfico humano é um tema ideal para a nossa reflexão. A maioria das vítimas é composta por mulheres e crianças. E, no Brasil, principalmente por pessoas de outros lugares. Segundo a ONU, mais de 2 milhões e 400 mil pessoas estão em situação de tráfico humano. Já o lucro dos criminosos ultrapassa 30 bilhões de dólares por ano. As principais práticas são remoção de órgãos, trabalhos forçados e prostituição. Desta vez, diferente de anos anteriores, o local escolhido para celebrar a abertura da campanha foi em Vila Velha, que, conforme estatísticas, é o município do estado com maior índice de tráfico humano. O evento contou com cerca de 10 mil pessoas. Que Deus abençoe vocês e comecemos a lutar acolhendo-nos uns aos outros. Lá na sua casa, haja paz, haja amor. Lá no seu trabalho, seja uma pessoa do bem, não do mal. Então, tudo vai dar certo. É para a liberdade que Cristo nos libertou, Jesus libertador. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Deus não quer ver seus filhos sendo escravizados, a semelhança e a sua imagem os criou. Na cruz de Cristo foram todos resgatados, para a liberdade que Jesus nos libertou. É para a liberdade que Cristo nos libertou, Jesus libertador. É para a liberdade que Jesus nos libertou. Sim, está gravando. Está gravando? Sim, está gravando. Meio que, ó, se põe esse aí no final lá. De falar? Como é que eu vou ligar aqui? Paraíba. Os caras estão me xingando lá, ó. O que? Os caras, ó. Chega para cá, Paraíba. Vai lá, deixa eu só dar uma passada no texto. Abre aí para mim. Vai. Deixa eu dar uma passada. Segundo a ONU, mais de 2 milhões e 400 mil pessoas. Que novo? Vai, vai. Segundo a ONU, deixa eu dar uma passada. Mostrar com exclusividade, falar baixinho. Nós temos que ter socorro, com o vento correndo. Aqui, nós temos que estar aqui. Nós temos que estar aqui.